Sábado, fim de semana, família vítima celebra missa solene para a Massacre Câmara Eclesiástica, o tema Reflexão Iminyamate, Folin Lai, Kiha, Emece, Lugniamatan, Maibê, Miami Família, Iminu da Reroi, Barai Doben, Idanê, Niaukun, Rássicaan. Família vítima, Massacre, o governo estabelece o monumento para a vítima, Massacre, não é bem conto a história do Béuang, no Zeração Fonsira. A gente tem que ter feito com a família, a família que vive, a família que vive, 25 anos passado, a família mora na Bótiada que foi o rádio. A família mora na Bótiada que foi o rádio. A família mora na Bótiada que foi muito, a família mora na Bótiada e que foi a população. Então, 25 anos de ano, a família mora com resistência rota, para que exigem o governo, a família toma a atenção. E a gente tem que ter feito, o exemplo, a crise de 2006, a polícia mora na Bótiada, O padre é aqui, mas o padre é aqui do monumento e atentado, agora o padre é aqui, a família tem que morrer nessa situação, quer dizer que seu pai estava morrendo na rua, seguramente a tratora disse. Então a família exige, a família exige para o governo do Estado, e para o futuro para a obter atenção, e a família exige para o monumento. O padre era uma mulher para fazer, e o padre era uma mulher, porque o padre era um homem, porque os padres são aptos, mas o padre nos culto era mundo, ... O presidente do Conselho Combatentes, a deslibertação nacional e a entrevista até tem, mas que da ONU, se dá o que é monumento para mártires, também o que a família ato coordena o parte do governo, o de Bela estabelece monumento para saudoso Sira. O conselho coordenou o Ministro do Assunto Veterano, a ONU, se dá o dia. Agora, vai ao Conselho Veterano, depois de Itaú Cuná, a ONU tem que ler o registro, e depois, a verificação de dados, e a aprovação, e a edição, e o registro da bataca. A placa HAT, agora, a cidade monta, inclui a placa, ou o memorial, para o evento massacre, que acontece a cama eclesiástica. A Sira Nen Sanulo, massacrado, e depois, o balão, o placão dele, agora. A Itaú Há Loteana, inclui a placa Tolo, a ideia, o evento, que acontece a igreja Motel, a cama eclesiástica, eclesiástica, e a residencia bispo Nian. Só que, nessa unha, o atleta, e a minha discussão, o diocese, para belaher, a autorização, a monta, a placa, nem a xida, a ia, a lia, a fuan, a kona malu, a tucun korda, a monta, então, a placa, a tarah, a eleve. Entretanto, massacre, eclesiástica, badala, Rua Nuluresin 5, acontece, e a Lua Rua Nlima, fullan setembrut, e a nriung, e a tu sia, no Lua Rua Sinsia. Enquanto, mártires, neve mate, tambahetan, torturação, os inimigos, círa, rodiluta, boucun racican, macanesan, Aciano Moraes, Mesquita da Costa Rego, Jorge Emanuel, Mesquita da Costa Rego, Hilário Boavida da Silva, Lessandra Mesquita do Rego de Jesus, Lourenço Boavida, Tomás Costa Belo, Nomário Assunção Belo.